E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho trazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Era de Dragões, molecote Então se você já gosta, já bora chegar deixando muito likezão e se inscreva no canal caso você seja novo, tá bom? Gente, seguinte, ó, pra quem não assistiu o último episódio aqui da nossa série, tá passando um cardzinho aqui em cima pra você Vai lá e assiste que foi um episódio, eu te garanto que tem um episódio muito, muito da hora Que sem querer a gente encontrou isso aqui, ó, se liga, essa varinha aqui, ó, que ela se chama Varinha da Morte Que mano, eu consegui matar um dragão com um hit dessa aqui Ela detona qualquer monstro, qualquer coisa com um tapinha, velho Então, qualquer um que mexer com nós, tá ligado, né? Tá ferrado Mas, gente, seguinte, olha, eu tinha falado pra vocês também que em off eu ia criar essa backpack E eu não fiz por onde, eu fui lá, é, consegui fazer essa backpackzinha aqui bem tranquilo Não foi difícil, né? Um pouquinho Deixa eu guardar esses ice spikes que eu tava retirando antes de começar o vídeo aqui Porque ficava meio, né? Atrapalhava pra caramba de passar ali, ficar ali em cima e tudo mais E, gente, mano, isso aqui é muito bom, é sério Olha isso aqui, meus itens tudo importantes tá dentro dessa backpack E meu inventário tá completamente lisinho, velho Caraca, como é bom essa parada aqui Mas, o objetivo de hoje não é mostrar essa backpack E sim, terminar o que a gente tinha começado no último episódio Que é, no caso, o nosso dragão, é, o Wither, né? Bom, seguinte, eu já consegui transformar o nosso dragão Quer ver? Vou ter, vou ter aqui, ó, em um ovo de dragão Wither Se liga, o jeitão que fica aqui, ó, parece bastante com o dragão do, 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 como que é? Tempestade, quer ver? Vamos escrever aqui, ó, Storm, Storm Se liga, ó, olha como que é o Storm E olha como que é esse aqui Parece, não parece? Comenta aí, comenta aí o que vocês acham Mas, seguinte, ó, eu consegui transformar ele E pra ele não nascer, eu cliquei nele pra ele ficar aqui na forma normal, né, galera? Então, vamos pegar aqui, ó Bom, nosso objetivo agora é tentar transformar ele no dragão Wither Pelo que eu tava vendo, é simplesmente a gente tentar fazer cair um raio Na cabeça desse, desse, desse ovo aqui Na cabeça desse, desse ovo aqui é meio estranho, né? Porque o ovo aqui não tem cabeça, né? Mas tudo bem Mas tem que cair em cima desse, desse ovo de dragão Se eu não me engano, aqui nesse último episódio Calma, deixa eu só virar o lobisomem Ahn, J, L no caso Só pra gente ficar com Night Vision aqui Que esse aqui, meu Deus do céu, vai ser bom pra lá, tio Eu tinha encontrado um, um coisa por aqui Não tinha um diamante por aqui? Eu só não lembro pra onde que era agora Que isso é a questão? Era pra cá Aí, ó, aqui, ó Achei, achei Tranquilo, tranquilo Tá, já vamos utilizar esse, esse ovinho aqui mesmo Esse diamante aqui mesmo, ó Caraca, um Dois Três Quatro Caraca Cinco diamante, velho Show de bola O meu objetivo, eu pensei que era um só que tava aqui Porque era no finalzinho aqui, né? Eu pensei que já tinha Bad Rock e acabou, né? Mas tudo bem, galera Seguinte Pra vocês que não sabem como que a gente vai fazer Cair um raio na cabeça dele Simplesmente, a gente vai tentar fazer Um novo portal Aqui do Daquela paradinha ali Nossa O novo portal daquele ali, né? Que é um portalzinho No caso do Do Twilight Que aí, pra ativar ele, cai um raio Entendeu? Então, o objetivo nosso é fazer essa parada aí Então, vamos lá, galera Seguinte Eu preciso Tá, eu preciso de água, né? De um balde de água Onde tá meu balde? Quer ver o que tá aqui dentro? Essa mochilinha aqui, show de bola? Não, não tá aqui, não Tá, eu acho que eu perdi meu balde Não tem problema, não A gente tem bastante ferro, ó A gente consegue transformar Tudo isso aqui Em um baldezinho, né? Esse aqui é o de menos Tá, flor Flor a gente tem Eu não sei se a gente tem flor Porque eu não pegaria flor pra nada, né? Pelo menos E a gente tem duas aqui, pelo menos Já adianta o processo aqui, né, galera? Então, vamos Vamos utilizar, né? Tá, essa aqui, se eu não me engano Ela não dá Só dá flor normal Ou tem que ser essa aqui que eu peguei Ou então Tem que ser a flor Amarelinha E nós dizemos que tem flor amarelinha Pra que eu não tenho Mano, tinha que achar um lugar Que era plano, velho Tipo, literalmente tudo plano Que era mais fácil de encontrar flor Caraca, velho Tá, não tem problema não Vamos só pegar uma carninha aqui pra gente, ó Tranquilo Nossa, que mochilinha zica do baile, mano Zicona do pântano Vamos pegar também Só mais um dragão aqui Por enquanto, pode ser Vamos utilizar o alfa aqui mesmo A gente coloca o alfazer aqui, ó E sai voando pra cá Vamos ver Onde que a gente pode encontrar Opa Tem aqui embaixo Tem aqui embaixo É uma só? É uma só, né? Mas Já é... Já ajuda Vou colocar aqui também, ó No cantinho Tá, a gente tem aqui cinco diamantes Então tem cinco chances Da gente fazer essa parada aqui funcionar E meio que Transformar esse ovinho aqui Qualquer coisa Eu acho que eu tenho mais diamante É... Na nossa... Na nossa base, eu acho Eu tenho quase certeza que eu tenho Mas tudo bem Aqui a gente tem bastante florzinha, ó Cadê? Florzitia, florzitia Aqui, ó Fala, eu sabia que eu tinha visto mais? Pô, tá tirando Aí, ó Quatro... Vai, quantas flor? Deixa eu fazer um teste aqui É bom que eu já posso até quebrar aqui mesmo, né? Não tem problema, não, ó Passa um buraquinho aqui, ó Toma Toma E toma Seguinte Vou precisar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Onze... Onze, doze florzinha Então, tá de boa A gente já tem aqui, ó Cinco e quatro Tá, vai precisar de pelo menos mais algumas aqui Aguenta aí Aguenta aí, aguenta aí Nossa, aqui tem muito Olha que bom Caraca Aí, vamos pegar seis de cada? Que aí fica mais bonitinho Aí, ó Seis desse aqui Tranquilo E vamos pegar mais uma dessa aqui Show de bola, galera Vamos lá Vamos criar esse... Esse portalzão aí da hora, né? Bom Mas a gente tem que utilizar a estratégia também, né? Do... Da parada aqui Primeiramente, a gente tem que pegar água Água é suave Deixa eu pegar a aguinha aqui, ó Peguei a aguinha Coloca aqui Oh, outra coisa Vocês comentaram aí pra mim, galera Que quem roubou meus ovos de dragão Parece que foi o Stan, mano O Stan e o Donatello, velho Por que vocês tinham me falado Caraca, mano Esse cara é pilantra, hein, velho Esse cara é muito pilantra Tá Fiz aqui, galera Vou colocar aqui, ó Pou, 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 pou Opa E assim Aí agora vem Assim, assim Assim, assim, assim E assim A última, galera Tranquilo A única coisa que a gente precisa fazer no caso aqui, galera É simplesmente A gente subir o... O ovinho pra aqui pra cima E jogar o diamante Só Que eu quero fazer a paradinha certinha aqui, ó Coloca quatro aqui Assim, assim Tá, vamos quebrar isso aqui Só pra garantir, né Coloca o nosso ovinho aqui de esqueleto Clica nele, né E agora a gente vem e... Droga Caiu o... A parada ali Tem que ver Ai, transformou Transformou Nossa, que show Caraca, deu de primeira, galera Deu de primeira Pega aqui nosso... Nosso dragãozão alfa E... Agora eu preciso tampar isso aqui, ó Nossa, ó Essa estratégia aqui Ela é muito boa E eu tô vendo que eu acho que o meu Minecraft tá sem som E agora? Como que fica aí, clã? Como que fica? Tá, vamos ver se foi realmente o do Wither, né Porque às vezes pode ter sido um diferente Vamos clicar aqui Ai, o que que eu faço? Eu quebro isso aqui, ó E tampo E tampo aqui, ó Beleza, agora a gente já pode quebrar tudo Tá, caraca, ó Quebrar aqui Vamos ver se virou realmente Dragão Wither Caraca Boa, boa Tá, eu vou apertar F3 Ah, aqui, galera Só... Eu acho que vai travar aqui, ó Não travou Deixa eu ver, se carregou F3T no caso, ó Eu acho que vai dar uma travadinha aí pra vocês, galera Certeza Eu acho que já travou Eu nem sei se vocês estão escutando minha voz Espero que esteja Eu espero que esteja Isso aqui é só pra carregar Meio que o nosso áudio, né Caso não tenha Eu corto Qualquer coisa Vamos ver Vamos ver, vamos ver Se voltar assim o meu Minecraft tá bom, né Porque demora um pouquinho Ainda mais nesse mod que é pesado Vai, carrega, carrega o Chunk Carrega o som logo Carrega o som logo Vai Vai, 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 vai logo Me destrava Aí Destravou 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 Eu acho que Ai Meu Deus Deixa eu ver se tá o som Não tá indo o som, não Calma aí Deixa eu ver uma parada aqui Quer ver que é meu microfone Meu fone aqui que eu não tô escutando Galera É Bom Se tava com som já Me perdoa aqui Porque era o meu fone de ouvido Que Que tava desconectado Meu Deus, velho Caso vocês tenham Meio que bugado minha voz aí Eu cortei, tá É porque eu não consigo ver Porque trava aqui tudo Literalmente pra mim, entendeu Mas vamos lá, galera Conseguimos aqui o nosso Ovinho de dragão O Iter, né Bom Se eu não me engano Eu posso voltar aqui pra nossa base Ó E aqui Tinha um amuleto, né Aqui, ó Dragon amulete Que o Chris não conseguiu pegar o dele E por que Estágio 3? Por que eu tenho uma parada de estágio 3 aqui? Eu não dei isso aqui pra ele, não Oxi Agora que eu percebi aqui, galera Meu Deus do céu Tá, vamos deixar aqui Não, comida fica comigo Isso aqui pode jogar pra lá Isso aqui pode jogar pra lá Tá, tá, tá Beleza Vamos guardar aqui o nosso alfa Alfazeira tem que ficar aqui, fi O time aqui do alfa é o bolado Vou colocar ele aqui, ó Se liga Vou fazer uma listinha aqui Pra gente colocar Os dragões certinho, ó Ó Toma Tá, aqui são todos os do Opa Faltou aqui o nosso queridão aqui, né O fúria da noite E aqui em cima Tem que ser a rainha das neves Calma aí A rainha aqui, ó A nossa rainha Nem é a rainha da neve A rainha da neve é a do dono A gente é só a rainha A rainha de todos Tá, deixa eu ver aqui, ó A nevasca, exatamente Nevasca Vamos pro estágio Esse aqui, né Estágio Tem que ser Aqui, ó Estágio 5 Estágio 4 Estágio 2 E estágio 2 Tranquilo Aí a gente joga essas paradas aqui pra cima Nossas armaduras e tudo mais Vamos deixar organizadinho, né, galera Pra ficar bonitinho Tá, o bom é que a gente vai adicionar mais um aqui E agora eu tenho que ver Posso guardar esse diamante Mano, ainda bem que dois pro primeiro, galera Acho que eles roubaram meu diamante também Olha esses caras, velho Vou até guardar isso aqui Caraca, sorte nossa Que a gente tinha encontrado no último episódio, mano Ô, esse cara Nossa, esse foi muito pilantra, mano Na moral mesmo Foi muito pilantra E tinha Bucket aqui Oh, meu Deus do céu Tá Eu quero ver se eles Será que eles pegaram peixe Meu, mano Eu lembro que eu tinha peixe A questão é a seguinte Na onde que eu tinha peixe Eu não lembro Mas a gente tinha Deixa eu ver aqui Tá, esse fiche aqui não adianta nada Mano, é sério que eu vou ter que pescar de novo? Ô, meu Deus do céu, cara Mano, ficar pescando aqui É muito ruim, velho É muito, muito ruim Deixa eu pegar esses gold aqui também E guardar Que isso aqui dá pra gente fazer maçã pra final, né Pra batalha final Se tiver ainda Nem sei se vai ter Aqui os minuto Tá parando de gravar, galera Tá, vou pegar essa 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 coisinha aqui também E preciso de uma Opa, aqui já tem aqui, ó Vou tentar tirar Mais Coisa que escama do nosso Fúria da noite aqui Que esse aqui arregaçou o dragonzão lá do Do Stan, né Então O bichão aqui é É brabo demais Vamos lá, Fúria da noite Pode voltar aqui Por seu lugarzinho Isso aqui Pode subir lá pra cima Isso aqui não Isso aqui Se eu perder Isso aqui não tem problema não Depois eu faço outro Tá, agora A gente só tem que esperar Ficar de dia Pra gente colocar o nosso Ovinho pra chocar Entendeu? Mas, ó Como a gente não tem peixe Eu acho que eu vou deixar Pro próximo episódio Porque aí a gente já faz Ele crescer já grandão E Nascer, no caso E ficar grandão, mano E a gente já Dá até pra testar O poder dele, mano Então comenta aqui Um nomezão Pro nosso dragão Wither Bom, eu quero que esse aqui Seja macho, tá Porque esse aqui Vai ser zica do baile mesmo Eu quero um nome Da hora mesmo Tipo de destruição Pra ele Pra gente colocar Porque o bichão aqui Vai fazer muito Muito estrago ainda Tá bom, gente? Mas é o seguinte, ó Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Mano, se gostaram Deixa muito like Se inscreve no canal E é isso, gente Falou E tchau 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 Tchau